Essa marca com certeza você já conhece. Óticas de Nils estreia agora no Shop Tour, seja bem-vindo. A maior rede de ótica do Brasil agora em Guarulhos pra você. Você vai adorar. Aqui você tem as melhores marcas, Fondiana Rickman, Atitude, Pierre Cardin, Mormay, uma infinidade de armações. E o legal é que tem armações pra todos os gostos e bolsos também. Somente nas Óticas de Nils você encontra o maior portfólio de produtos em armações e óculos para oferecer o que tem de melhor no Brasil. Preço bom, gente, sem perder a qualidade, porque afinal de contas você não vai entregar a sua visão na mão de qualquer um, tá certo? Somente a equipe da Ótica de Nils está preparada pra lhe oferecer o melhor atendimento, cuidando da sua visão e oferecendo toda a tendência em óculos esporte e óculos de armações. E laboratório próprio, tá vendo? Aí isso faz toda a diferença. Agora, promoção Cliente Shop Tour. Primeira semana é o seguinte, comprou qualquer produto da loja, corre, 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 estourou o balão, pegou seu desconto, leva desconto de quanto? 10, 20, até 50%. Até 50% de desconto. Ótica de Nils, a maior rede de óscar do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.